Oi, pessoal, tudo bom? Oi, gente, boa tarde. É que você demorou um delay aqui, não aparecia a live. Oi, gente, boa tarde. Estamos de volta, eu e a Ana, com mais dois convidados hoje, que são dois amigos nossos, que são do Cubo também. Se a Ana quiser falar. Oi, gente, de novo. Hoje a gente convidou o Rafa e o Lucas para estar aqui com a gente. O Rafa fez parte do Cubo em 2020 como diretoria do Científico e agora ele é nosso secretário, como vocês viram no videozinho. O Lucas foi também na gestão de 2020 como patrocínio e hoje ele é da diretoria do Científico. Eu acho que vocês querem se apresentar um pouquinho melhor, né? Vou abrir a palavra para vocês. Oi, gente, eu posso começar falando. Como elas já introduziram, meu nome é Lucas, eu estou na turma 127 e estou no meu segundo ano do Cubo, né? Quando a Ilana e a Ana me fizeram esse convite de vir conversar um pouco com vocês, eu fiz questão de vir porque foi nesse momento da minha semana de recepção que, pela primeira vez, eu pensei em fazer parte do Cubo, né? Eu conhecia o Cubo já antes de entrar na FAUUSP, por nome, assim, as minhas dentistas sempre comentavam do congresso comigo, quando eu falei que queria cursar o Donta, elas falaram que eu devia conhecer, enfim. E quando eu tive contato com a semana de recepção, né? Acredito que vocês, bichos, devem ter escutado bastante para vocês vivenciarem a faculdade ao máximo, entrar em entidade, entrar em liga, enfim. Quando eu escutei esse discurso, a primeira coisa que me conhece, possivelmente, foi o Cubo, né? Então, no meu ano de bicho mesmo, lá no final do ano, já fiz o processo seletivo, a entrevista, fui na apresentação do congresso, consegui entrar e foi uma experiência muito, muito boa para mim, em todos os sentidos, não só no sentido acadêmico, mas no pessoal também, né? Como a Ilana falou na apresentação do Cubo 3, a gente conhece muita gente, a gente fica, eu, falando da minha experiência, assim, eu fiquei muito mais desinibido, assim, com algumas coisas, sabe? Então, eu conversei com muita empresa, tive, perdi essa vergonha de falar em reunião, coisa do tipo, assim. Então, a gente, eu, fui crescendo muito, né? Durante o Cubo ano passado, e decidi continuar justamente por isso, agora em outra diretoria, para ver o Cubo por outra perspectiva. E tenho certeza que esse ano eu também vou crescer bastante, né? Essa diretoria nova que eu estou no Científico, e eu deixo meu convite para vocês, né? Bem-vindos à Fausto, e parabéns pela conquista de vocês, e espero que vocês, lá no final do ano, prestem o processo seletivo, porque vale muito, muito a pena mesmo. E agora eu vou passar para o Rafa, senão eu não paro de falar. Oi, gente, eu sou o Rafael, mas todo mundo pode me chamar de Rafa. É a primeira vez que eu estou falando com vocês, então, que sejam muito bem-vindos. Vocês já escutaram muito isso, mas parabéns pela conquista, é muito importante chegar nesse lugar que é a Fousp, e vocês vão descobrir isso. Como já foi dito aqui, eu fui do Científico no ano passado, trabalhei muito, como todos do Cubo, e aí esse ano recebi esse convite para ser secretário, tomar um pouquinho mais de responsabilidade para mim, e topei na hora. A gente diz muito sobre participar das coisas da faculdade, não só do Cubo, mais de qualquer outra entidade, ligas, e realmente, vivam a faculdade da maneira que for possível, e quantas oportunidades vocês conseguirem. Mas o Cubo, ele tem uma coisa a mais, que é você ver o evento acontecer, porque, assim, vocês não têm, quem está de fora não tem tanta noção, mas é um trabalho que leva o ano inteiro, leva o ano inteiro com muito esforço, muita coisa por trás, é saber se adaptar às dificuldades, é saber se renovar, e quando o congresso acontece, é muito bonito, muito bonito, porque vocês vão perceber, o Cubo tem muita credibilidade, não só dentro da faculdade, mas fora. Então, muitos dentistas reconhecidos, muitas pessoas que a gente se inspira, profissionais mesmo que a gente se inspira, adoram receber o convite, e consideram uma honra, porque é realmente. E é um congresso que é todo, como já foi dito várias vezes, organizado por nós, alunos. Então, a gente tem um nome a carregar. É muito importante, de verdade, ela faz, é uma entidade do meu coração, eu espalho a palavra do Cubo, realmente, como já foi dito. Eu sou responsável por isso toda vez, todos os dias, para todo mundo da faculdade, e quem não é também. Também prestei, logo no meu ano de bicho, né, no final do ano, prestei o processo seletivo, entrei como diretor científico, igual eu falei, e recomendo bastante. Eu não teria outra palavra, tanto é que estou aqui, de novo, mais uma vez, e estou aqui também falando com vocês, para fazer esse convite. Vem para o Cubo, é real. Eu espero que vocês gostem muito, que vocês participem das atividades durante os anos, né, e também que quem se sentir à vontade, quiser testar suas próprias responsabilidades, a capacidade de trabalhar em grupo, que venha para o Cubo e faça parte da gestão, ajude a gente nesse projeto lindo. Eu vou, eu falei demais, eu vou passar agora a palavra também. Ah, eu acho que a nossa ideia de trazer outras pessoas da gestão, né, não só a presidência, né, não só eu e a Ana, foi para que todo mundo que seja ingressante desse ano tenha a noção de que, que nem eu falei na apresentação, organizar uma coisa, e não estou falando só do Cubo, as entidades, né, as três entidades da faculdade, Cubo, Atlética e CA, organizar uma coisa não depende só da presidência, não depende só de duas pessoas ou de três pessoas, depende de muitas pessoas, né, somos nós alunos que fazemos essas entidades, então a gente que corre atrás das coisas, o Lucas foi da diretoria de patrocínio ano passado, então ser parte de uma entidade é você realmente sentir que você está fazendo algo pelos seus colegas, pela sua turma e por você mesmo, né, eu sempre falo que o Cubo fez eu descobrir que eu tenho habilidades que eu nem sabia que eu tinha, sabe, e eu falo isso com toda a tranquilidade de qualquer coisa que você se propõe a fazer na faculdade, tanto uma liga quanto as entidades, você começa a descobrir, nossa, mas eu sei mexer no Photoshop, nossa, eu sei editar vídeo, eu sei participar de uma reunião com a Colgate, ou com a GAN, ou com a Sensodine, sim, a gente sabe, a gente consegue, a gente tem medo, a gente acha que nós somos só alunos e que a gente não pode fazer isso ou aquilo, e as entidades estão aí pra gente conseguir crescer, né, porque a FAUSP, ela faz a gente crescer, e não só pra sermos dentistas, mas crescer pra sermos bons profissionais, bons seres humanos, então, não percam a chance, né, de participar de alguma coisa. A Luísa falou, a Luísa é uma ex-aluna da faculdade que fez uma live do Cubo semana passada, que é uma coisa muito interessante, eu não tinha percebido, né, se permitam conhecer as coisas, né, não se limitem, ah, eu não vou ter tempo, eu não vou querer, eu não vou gostar, tá, tudo bem, mas tenta. Ah, não gostei, não gostei do Cubo, por exemplo, o Rafa e o Lu, ou eu, ou a Ana, que a gente já tá há mais de um ano na gestão, todos os quatro aqui, mas, podia ser, não gostei do Cubo, não é a minha entidade. Ok, ano que vem você pensa numa liga, pensa em outra entidade, nossa, não gostei dessa liga, tá, então vou tentar outra, vou tentar outra coisa, vou tentar um estágio mais clínico, não quero fazer parte de entidade, mas não se fechem, não entrem nessa pilha de quem faz isso, não faz aquilo, é possível vocês fazerem várias coisas, e o Cubo é uma delas, então não percam essa chance, né, ao longo do ano de conhecer as coisas que a gente faz, pra vocês, quem sabe, né, vocês sejam um de nós quatro aqui, que se encontrou dentro da entidade, que descobriu habilidades, a Ana já foi divulgação, o Luca já foi patrocínio, o Rafa já foi científico, então a gente já mexeu com coisas que a gente, que não tem nada a ver com odontologia, e que a gente gostou mesmo assim, e que com certeza vão ajudar a gente, como dentista, sabe, porque você precisa saber negociar, você precisa saber organizar o seu consultório, o seu time de trabalho, você precisa, hoje em dia, né, ter uma noção de artes, de redes sociais, então tudo que a gente faz na faculdade, vocês podem achar até que, ai, nossa, mas isso não tem nada a ver com odonto, tem a ver com odonto, gente, tudo isso que a gente faz nas entidades, vai ajudar a gente a fazer coisas que a gente vai agradecer depois, sabe, tipo, nossa, ainda bem que eu tive aquela experiência, e eu vou, hoje eu sei fazer isso, sabe, eu acho que é o que mais importa, né, fazer parte das coisas na FAUSP. Gente, tem uma perguntinha, vou colocar aqui na tela. A Bárbara pergunta, o processo seletivo para entrar no cubo é sempre no fim do ano? Sim, é sempre depois do cubo. Logo que acaba a edição do cubo do ano, né, a gente faz a troca da alta gestão, que é a presidência, a secretaria, a editoraria, e daí essa nova presidência vai abrir o processo seletivo. Geralmente a gente sempre anuncia nas redes sociais, no bichos e bichetes, vocês sempre vão ficar sabendo. Uhum. É, a gente divulga bastante, geralmente, nesses últimos anos tem crescido bastante a procura, né, pela entidade, pelo nosso processo seletivo, então, a gente fica muito feliz, e sim, é sempre no final do ano, geralmente depois de setembro, que é quando acontecem as edições do cubo. E é um processo seletivo bastante tranquilo, assim, é só, tem uma apresentação inicial, né, do que é o congresso novamente, retomando as funções de cada diretoria do congresso, para você ver, ter uma ideia, assim, inicial de onde você se encaixaria, né, onde o seu perfil daria mais certo, e aí tem uma entrevistazinha, que é um bate-papo, assim, bem tranquilo, e aí depois lança o resultado. Eu queria só fazer um acréscimo na fala da Ilana, né, que ela falou que a gente descobre coisas que a gente nem sabia, que a gente sabia fazer, né. Eu, na minha entrevista, aliás, depois da apresentação do cubo, eu tinha pensado em três diretorias X, que não eram a diretoria do patrocínio, né, e eu falei isso na minha entrevista, eu falei, ah, eu quero a diretoria tal, a diretoria tal e tal, e não falei patrocínio, né. E aí saiu o resultado do cubo, e eu vi que eu tinha entrado no patrocínio. Eu fiquei super feliz, tipo, eu falei, mano, entrei no cubo, então tá ótimo. Entrei no cubo, é isso. É lucro. Então eu fiquei super feliz, né, e falei, ah, o que tiver que aprender, eu vou aprender, enfim, é isso aí. E deu super certo, assim, eu só saí da diretoria do patrocínio, pra mesmo conhecer outra parte do cubo, assim, senão eu continuaria, porque deu muito certo. Gente, o Lucas é a nossa referência de tudo que a gente quer saber de patrocínio. A gente fala com ele. Dentro da gestão. Deu super certo, e ter o contato com as empresas também, né, ter contato com esse lado de fora, também reforça muito o que o Rafa falou, de que as pessoas de fora valorizam muito o congresso. Então, eu escutei muito, assim, de várias empresas, tipo, dando parabéns pela organização, postando nas redes sociais deles, ah, nós apoiamos o cubo, e tal, então tem essa valorização, sabe, e me fez muito cair a ficha do que realmente eu estava ajudando a promover, sabe? Então, é uma responsabilidade, e é muito gratificante mesmo, de ver no final que deu muito certo, e que tá todo mundo elogiando até de fora da faculdade. E eu acho também interessante pra gente falar do processo seletivo, né, é que, meu, é uma coisa que também ajuda a gente no mercado de trabalho, né, a gente, às vezes, acha que sabe falar alguma coisa, aí depois chega lá, você fala igual aquele medo do Taj, né, você não fala nada com nada na entrevista. Então, você, mesmo que seja uma entrevista leve, né, que nem o Lucas falou, é uma entrevista, então, tanto que até algumas pessoas vieram conversar comigo depois, tipo, nossa, mas, o que será que eu não falei de certo? O que é que eu falei de errado? O que será? Tem até uma amiga minha que, ela é do Cubo, inclusive, mas ela não prestou esse ano, ela já era anteriormente, e ela quis prestar prova pra uma liga, e ela falou assim, ai, nossa, eu queria uma opinião sua, porque a gente, né, como presidente, a gente acabou ouvindo tanta entrevista que a gente realmente, acaba realmente sabendo, né, um padrão de pessoa que a gente quer trabalhar com a gente. Então, é bom vocês passarem por isso na faculdade, né, também a gente, né, porque eu também fiz a entrevista pra estar aqui, né, no Cubo, pra gente ter noção, né, tipo, não cair, sei lá, do nada no mercado de trabalho, sem nunca ter feito, participado de uma entrevista, de um processo seletivo, isso, querendo ou não, por mais que seja tranquilo, é, você se prepara, né, você pensa, nossa, o que é que eu vou falar nessa entrevista, que diretoria eu quero fazer parte, por que que essa entidade é importante pra mim, então, é bom, né, a gente ter essas experiências. E uma coisa que eu acho válida falar sobre o processo seletivo é que vocês não precisam e prestar entrevista achando que vocês têm que ter uma qualificação técnica enorme pra aquela diretoria, do tipo, nossa, eu sou o mestre no Photoshop, ou então, nossa, eu sou perfeito e entrar em contato. da minha diretoria. Não, a entidade é um lugar de aprendizado mesmo, muito mesmo, você tem que estar disposto a isso, então, se você for com o coração, você se dispor pra aquela, pra aquela, pra aquela tarefa, você vai aprender junto, aí, isso já foi dito mais uma vez aqui, mas é pra ficar muito claro, você vai aprender, lógico que facilita você já saber e ter facilidade, muitas coisas você descobre sem nem saber que você iria descobrir, entendeu? É muito um processo. É o que o Lu falou, né, até, ele prestou o processo seletivo, assim, não sei se todo mundo viu a apresentação mais cedo, mas o Cubo, ele é composto por várias diretorias, e aí, quando você presta o processo seletivo, você tem que prestar falando qual diretoria você deseja fazer parte, né, e que nem o Lu falou, o Lu prestou pra uma coisa e ele foi aprovado pra outra, e às vezes acontece isso, gente, às vezes você descobre habilidades que você não tem, porque eu mesmo, eu e a Ana, a gente escolheu pessoas pra essa gestão desse ano e que, tipo, estão incríveis nas diretorias delas e que não foram as diretorias que elas escolheram, sabe, então, às vezes, você quer trabalhar com patrocínio ou, sei lá, você quer trabalhar com informática, a gente fala, nossa, eu acho que seria legal se você estivesse na divulgação, e aí você chega lá, tipo, nossa, que desafio, eu vou ter que fazer isso agora, e, tipo, eu acredito que isso é o que vale, né, você conseguir se reinventar também, né, porque a nossa zona de conforto não me fala, né, conforto, e você conseguir sair disso é bom. Pessoal, tem mais uma pergunta, a Giovana pergunta, esse ano está previsto pra quando? Acho que ela está falando do congresso. Hum, hum, as datas do cubo, elas são guardadas, as sete chaves com a diretoria da FAUSP, e não estou brincando, mas o cubo, tradicionalmente o cubo é em setembro, pessoal, mas devido à pandemia ano passado, ele foi em novembro, mas esse ano a gente pretende fazer mais ou menos no mesmo período do segundo semestre, final do segundo semestre, mas existe toda uma logística, a gente até falou, né, na, na, ai, como é, na live passada, live, né, estou no sentido próprio Gustavo Lima aqui, na live passada, que, nesse período que tem o cubo, as aulas na FAUSP são suspensas, tanto se forem presenciais quanto online, exatamente pra vocês participarem, e, então, é uma decisão que a gente não toma só entre a gestão, a gente toma com os professores, com a comissão de graduação, a famosa CG, que vocês vão aprender a ouvir esse nome várias vezes, então, quando a gente tiver tudo certinho, aí a gente fala a data certinha pra vocês, mas é sempre no final do segundo semestre. Fiquem de olho nas redes sociais do cubo. Mas a gente faz outras atividades, pessoal, sigam o nosso Instagram, cubo FAUSP, por exemplo, semana passada a gente teve uma live, daqui acho que umas duas, três semanas vai ter, acho que essa semana inclusive vai ter alguma coisa aí que as meninas vão soltar. Sempre tá tendo coisa na nossa página, tanto alguma coisa no IGTV, né, que vão soltar, ou coisas que a gente vai fazer ao vivo. Então, fiquem atentos nisso, porque isso é durante o ano inteiro e vocês podem participar, gente, geralmente a gente manda o link, se for alguma aula aberta, né, a gente manda o link nas nossas redes sociais, no Bichos e Bichetes, então participem das atividades antes do cubo e não só do cubo. Bom, gente, mais uma. A Bárbara perguntou, geralmente são quantas vagas no processo seletivo do cubo? Bom, isso varia, né? Varia de gestão pra gestão. No fim, sempre quando acaba o cubo, terminou tudo, a gente pergunta pra quem tá na gestão atual, quem quer ficar. Então, vocês podem ficar na gestão por mais de um ano, tranquilo. Eu tô a três, tá, gente? A Ilana tá a três, esse é o meu segundo, o do Rafa também, nosso segundo ano de cubo. E a gente pergunta quem quer ficar, então dependendo de quantas pessoas querem ficar, o número remanescente é o que a gente vai aceitar, né? Às vezes, a gente pensa, ah, não, vamos aumentar o membro de uma diretoria, ou vamos diminuir de acordo com o que teve durante o ano. O que teve, né? Às vezes a gente pensa, não, os trabalhos não estão precisando de seis pessoas, estão precisando de cinco. Então, a gente diminui ou aumenta de acordo com a demanda. Mas, gente, o que é importante é nunca desistir. É verdade. Foi um tema muito relevante ano passado nas entrevistas que tinha gente fazendo o processo seletivo do Coupo. É verdade, gente. Munda pela terceira. Tem gente que fez três vezes o processo seletivo do Coupo. E não desistam. E não desistam não só do Coupo, gente, de qualquer processo seletivo na faculdade. Vocês vão ver que, infelizmente, quer dizer, felizmente, são muitos alunos interessados em muitas coisas que a FOSP oferece, mas, infelizmente, para você ter uma gestão, você não pode ter uma gestão com 200 pessoas, né? Principalmente quando envolve coisas que você tem muita coisa para controlar. Então, nunca achem que você não passou em alguma coisa na faculdade porque alguém não quis te passar ou qualquer coisa. Gente, infelizmente, essas coisas acontecem. Então, não desistam. Eu faço parte... A única liga que eu queria fazer parte na faculdade era de odontopediatria e da primeira vez eu não passei. E eu só entrei esse ano. Então, assim, em nenhum momento, nossa, não quiseram me passar ou não sou capaz. Não, gente, sério, façam quantas vezes vocês quiserem os processos seletivos de qualquer coisa porque a vida é assim, né? Não só na FAUUSP, infelizmente, nem sempre dá para a gente entrar de primeira. Sim, é uma questão de amadurecimento também. Vocês vão ver que vocês crescem demais na faculdade. Então, talvez a pessoa que vocês deram quando fizeram a primeira entrevista da Liga, do Cubo, qualquer coisa, talvez não era uma pessoa que estava tão decidida, não sabia muito bem exatamente o que estava querendo e vocês estiveram voando para amadurecer, ter experiências novas, participar de outras coisas e vocês vêm para a entrevista mais preparado. Sim. É super normal. A gente não liga de ver vocês na entrevista duas, três, anos seguidos. O importante é o que vocês tentam. E também não é nem porque você não passou num processo seletivo que as presidentes não tenham gostado do seu perfil. Tipo, muito pelo contrário. Nossa, assim, a gente sempre tem lista de espera, sempre tem lista de espera, gente. Elas comentaram com a gente que foi muito difícil de escolher, assim, quem iria para qual diretoria, porque, enfim... Foram quatro horas de reunião que eu escolhi. Então, realmente, não desistam, porque não necessariamente você foi ruim, né, na sua entrevista. Não, isso vale para qualquer coisa dentro da Pousp, gente. Fazer, acho que, qualquer coisa, né? Qualquer curso, fazer faculdade é muito quebrar a cara, cair, mas levantar. Desde o início do ano, você sabe. E descobrir também, né? Às vezes, a gente quebra a cara num processo seletivo de uma coisa na faculdade, e aí você começa a pensar em outro que você nem pensava, e você se encontra nesse outro. A gente nunca sabe, né? São tantas possibilidades que tem na Pousp, e às vezes a gente fica, se deixa bater por uma coisa, eu falo até por mim mesma, tipo, a gente está conversando aqui sobre isso, mas a gente fica muito pilhado, às vezes, com uma coisa só, e às vezes a gente, putz, mas eu podia estar fazendo outra também, tentando outra coisa, ou ano que vem eu tento de novo, bola pra frente, a gente não deve ficar pilhado, né? São tantas coisas, já tem tanta coisa que deixa a gente pilhada na faculdade, ficar pilhado por causa das ligas ou das entidades não vai ajudar em nada. E outra coisa, pessoal, que eu vi muita gente perguntando ontem nas lives do CA, é se é possível fazer tudo e ser do diurno. Nós quatro somos... Nós quatro somos no integral e defendemos esta categoria. Parem de falar, parem de... A gente não faz nada. Gente, tudo bem, às vezes você vai ter que ficar um dia sem almoçar, ou almoçar, tipo, no fundo da sala de aula, bem quietinho? Talvez. Tudo bem. Tem possibilidade. Então, é bem possível, gente, vocês conseguem fazer o que... O que dá... Vocês conseguem aproveitar a faculdade de modo... De um modo satisfatório, sabe? Vocês conseguem. A Ilana faz parte do Cubo e da Atlética e de Liga. O Lucas faz Liga, o Rafa faz Liga. Eu só faço Cubo por enquanto. Eu vou... Eu espero. Mas, gente, é possível sim. Gente, é possível. Parece ser um temperador, mas... É, a gente vê a nossa grade cheia, você acha que, tipo, você vai ter uma aula todo dia de sete da manhã a uma da tarde. Não é bem assim. As aulas variam os horários dela. Tem professor que termina aula cedo, tem professor que termina aula tarde. Tem dias que... Tem matérias que terminam cedo, que em um mês já acabou a matéria. Isso, gente, vocês vão aprender com o tempo. E no primeiro dia de aula quando o professor mostrar o cronograma pra vocês. E aí vocês vão levando, gente. Todo mundo aqui faz outras coisas além da graduação. Todo mundo aqui é do Cubo. E nós temos as nossas reuniões do Cubo. Assim como o Cubo, as outras entidades e as ligas têm reuniões semanais ou quinzenais. Então, a gente tem reunião, a gente tem outros trampos. E eu juro, vocês podem perguntar, nossa, Ilana, mas não é cansativo. Já passa o dia inteiro na faculdade. Aí você quer... Ainda tem que fazer uma coisa pro Cubo, uma coisa pra Atlético, uma coisa pra Liga. Gente, juro pra vocês que essas coisas são a nossa válvula de escape das matérias. Entrar numa reunião do Cubo e discutir uma coisa do Cubo, pra mim, é tipo, nossa, tô cansada, mas eu tô feliz. Eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Eu tenho certeza que pra Ana também, quando ela tinha que fazer alguma coisa do Cubo, que a Ana fazia muita coisa que ela era da divulgação, então ela mexia no Canva, no Photoshop, nas coisas. Tenho certeza que pra ela não era, nossa, que saco, ainda vou ter que fazer coisa do Cubo. Não, era tipo, nossa, finalmente eu vou fazer agora uma coisa que eu gosto. Terminei a minha aula e agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto, sabe? Então, essas coisas que a gente fala, vocês vão ter que se achar nisso, não só necessariamente no Cubo, mas vai ser a válvula de escape mesmo de vocês, sabe? Gente, tem mais uma perguntinha. A Gabriela perguntou, para entrar no Cubo é necessário passar apenas pela entrevista ou manter uma boa média de notas também levada em consideração? Ai, Amada, se fossem as notas ninguém estava aqui, né? Brincadeira, os meninos têm cara de ser super, super inteligentes. Não, gente, a gente não leva em consideração as notas, fiquem tranquilas, a gente leva em consideração principalmente a sua vontade e determinação de fazer parte da entidade. Então, se surgiu o interesse com o Cubo, nossa, vou assistir as aulas abertas do Cubo, vou ver como é que é, vou participar dos dias do Cubo, dos dias do evento, para eu ver se eu realmente gosto disso, e aí você presta o processo seletivo, e foi que nem o Lu falou, é um bate-papo, é uma entrevista para a gente ver qual é a sua intenção e ver qual diretoria que você melhor se encaixa, mas a gente não leva em consideração nada do seu currículo acadêmico. O Cubo, gente, o Cubo, não é importante, mas é que a gente vê além, né, ninguém. E o Cubo é igual a família da Dona Lourdes, entendeu? Conta muito caráter, conta muito quem você é. só os noveleiros online aqui. Pergunta sobre a novela Império no chat, por favor. Mentira que eu não gosto dessa novela, tô chateada que tá reprisando. Não gosto. Gente, eu gosto de perguntar. inclusive tô perdendo a minha novela agora, que eu gosto de ver Tititi. As ligas têm um processo seletivo parecido com a do Cubo? Olha, vocês vão ter uma palestra só sobre ligas com o CA, mas as ligas têm sim processo seletivo e não sei te dizer se é parecido com o Cubo todas. Eu sei a que eu prestei, eu e o Lu, a gente prestou na odontopediatria e é uma história engraçada porque o Lu invadiu a minha entrevista. Eu tava dando uma entrevista online, a entrevista, e o Lu invadiu a minha entrevista sem querer. Mas, as ligas, cada uma leva em consideração outros critérios, mas em geral, todas elas possuem uma entrevista também. Algumas têm prova entrevista, outras têm algum tipo de ah, você precisa participar dessa aula aberta e mais a entrevista. Isso aí, cada liga vai determinar e vocês vão aprender numa palestra que o CA vai dar daqui a um tempinho pra vocês. Mas, pode-se dizer que é parecido sim pelo sentido de ter um processo seletivo com entrevista. Sim, sim. E as ligas, gente, é um negócio que ajuda muito a gente a aprofundar ou conhecer mais uma área da faculdade que às vezes a gente fala de liga e vocês nem têm, não estão ligados. Eu nem sabia que tinha liga antes de entrar na faculdade, fui saber. Eu também não. Gente, eu tava tão confusa quando eu entrei. Eu falei pra vocês eu tava muito atordoada. Não sei o que aconteceu no meu primeiro ano, não lembro. Mas, as ligas são basicamente uma extensão da nossa parte acadêmica, né? Então, tem algumas matérias que a gente, infelizmente, não tem tempo, não consegue se aprofundar tanto quanto algumas pessoas queiram, sabe? Ah, eu gosto muito de odontopediatria, vamos supor, eu adoro odontopediatria e queria me aprofundar mais na área, mas a gente só tem, acho que é só uma matéria de odontoped, e a liga, ela traz aulas, às vezes clínica, até pesquisas e tudo, pra vocês se interarem mais em um assunto que vocês possam ter interesse. Então, sim, a gente consegue até, infelizmente, né, com a pandemia, não tá tendo a clínica das ligas nesse momento, né? Provavelmente deve voltar e ir lá pro meio do ano, mas eu acho que o mais legal é que às vezes tem algumas matérias que vocês vão ver que infelizmente você não consegue fazer muitos casos clínicos, né? Porém, motivos, vocês vão ver que vocês fazem uma primeira abordagem do paciente, ele vai encaminhado pra clínica da pós, porque é um caso complexo, ou pra outra pessoa, enfim. Porém, motivos, pode ser que você acabe saindo de uma disciplina fazendo um ou dois casos só. E aí, você entrando numa liga, você consegue fazer mais casos, ah, eu vou fazer agora mais casos de endo, né, que é tratamento de canal, eu vou fazer mais casos de estética, né, que a gente tem ali, isso, que é a liga de estética, então, é bem legal. Às vezes, você quer se aprofundar, né, que nem eu e o Lu, eu sempre gostei muito da área de odontopediatria, mas às vezes você quer fazer parte da liga, porque, tipo, olha, eu não tenho habilidade com criança, mas eu quero, não quero trabalhar com isso, mas eu quero pelo menos conhecer mais a fundo, né, descobrir como eu posso trabalhar com isso, então, quando tiver essa palestra aí das ligas, é muito legal vocês participarem, porque é uma parte bem interessante que a faculdade oferece pra gente também, né. Sim, não percam, as ligas, as entidades, é tudo um amor, gente, um amorzinho da faculdade, a gente adora, sempre entendendo que vocês participam, participem de tudo. Sim, será que tem mais perguntas sobre liga, sobre cubo, sobre processo seletivo, sobre novelas, sobre gincanas? Ah, e se vocês tiverem perguntas sobre a gincana, pessoal, a gente está na organização da gincana. Eu só queria completar uma coisa rapidinho, pode falar, pra ninguém ficar preocupado com perder aulas, exatamente pela credibilidade que a gente tem, que o congresso tem, vocês vão perceber que a semana de realização do Cua é respeitada não só pela Fousp, mas pelos professores dos outros institutos, então, o ICB e o IB, que vocês vão conhecer, fiquem tranquilos. Os professores, eles geralmente têm esse dia reservado, a gente manda notificação para todos os professores de todas as matérias que os alunos do Odonto fazem, e eles reservam isso, então, é uma semana que todo mundo pode se dedicar ao Cubo e a conhecer. Então, olha, principalmente no ano de bicho, recomendo que todos participem do Cubo, nem que for pra descobrir, mesmo que você depois fale, não é uma coisa pra mim, eu não quero participar como gestão, mas assistir, eu recomendo muito e vocês têm a oportunidade, tenham uma semana inteira pra fazer isso, com liberdade e com muita tranquilidade, então, fiquem, relaxem, vai ter tempo, vai dar pra ver. E a gente tem muitos patrocinadores, como a gente é um congresso bem estabelecido, a gente tem, graças a Deus, a gente não tem problemas com patrocinadores, então, a gente, quando é presencial, a gente oferece muitas atividades pra vocês que a gente não tem, tipo, se você for procurar, inclusive, pra fazer um curso, é muito caro, a gente oferece rendizons de restauração, de faceta, de lente de contato, que é o nome aí, que tá na moda, harmonização facial, o Cubo já fez um hands-on dois anos atrás de harmonização facial, e tudo sem custo pra vocês, pessoal, então, assim, imagina, tudo que a gente faz com o maior carinho mesmo, pra vocês, então, fiquem atentos aí, nas coisas que a gente oferece. Ah, e sobre perder a aula, só pra complementar, não só os dias do evento, tá, pessoal, qualquer entidade, ou time, vai ter a história da Atlética, né, na sexta-feira, a apresentação da Atlética, mais a história da gestão desse ano, não acham que fazer parte de outra coisa, nossa, eu vou reprovar, eu não vou conseguir assistir a aula, esse pessoal do clube, esse pessoal do CEA, às vezes a gente escuta isso, não devem fazer nada, gente, todo mundo aqui tá aqui assistindo as suas aulas, entendeu, ninguém aqui perdeu o ano por causa do cubo, tudo, como a gente falou, tudo dá-se um jeito, tudo vocês vão aprendendo a lidar. E quem acha que a, e quem acha que a Oprah distribuiu bastante brindes, ainda não foi pras palestras do cubo, não percam, porque vocês ganham muita coisa, E eu ainda ia falar, a pasta de dente é muito importante. E eu também ia falar sobre isso, do patrocínio, né, que é o que eu gosto de falar, mesmo no cubo online, tem muito patrocínio, claro que não tem hands-on, nem nada do tipo, mas a gente garante que tem, assim, sorteio de brinde nas palestras, e ano passado teve sorteio, assim, pra todo o que é no país, premiação de trabalho científico também, mas premiações muito, gente, muito boas, e entregas em casa, tá, pessoal? As entregas foram na casa das pessoas que ganharam, então, todo mundo que ganhou os sorteios do cubo, que não foram poucos, foram muitos, e prêmios muito bons, receberam as coisas em casa, infelizmente, eu não fui afortunada com nenhum brinde, mas... Eu que fui atrás do brinde, eu não ganhei brinde. Acontece, pessoal, não dá pra ganhar todas, mas aparentemente perder, dá sim, né? No meu primeiro ano, no meu ano de bicho, assistindo ao congresso, em uma das palestras, eu ganhei uma escova elétrica, então, acreditem, que funciona, e olha, até agora, gente, é que eu e a Ana quase se formando, a gente não ganhou escova elétrica nenhuma, né? Eu não acredito que foi você, eu tava nessa palestra do oral B, e foi só, quase, eu fiquei muito brava, porque eu tava no segundo ano, e foi só bicho que ganhou, acho que foi, sei lá, eu fiquei, gente, que negócio é esse? Enfim. Gente, tem uma pergunta, de onde veio o nome cubo? Essa é uma pergunta legal. É uma pergunta legal, e que inclusive vai ter uma curiosidade, fiquem atentos nas nossas redes sociais, que a gente vai fazer, inclusive, um quiz sobre o nome do cubo, mas, dizendo só por cima, o cubo é a sigla, né, de Congresso Universitário Brasileiro de Odontologia, então, as pessoas que escolheram na época, acharam que elas tiveram várias opções, inclusive, vocês vão saber um pouquinho disso, em um quadro que a gente vai fazer no nosso Instagram, né, já dando um spoiler, que é sobre a história do cubo, e a gente vai contar umas outras opções de nomes que surgiram, de, tipo, jornada, enfim, outros nomes aí, outras siglas, nomes antigos do cubo, outras siglas, mas quem escolheu na época, né, a presidência da época, achou, e a gente também acha perfeito essa sigla, né, porque a gente fala cubo, que é Congresso Universitário Brasileiro de Odontologia, ou cubinho para os íntimos. Bom, gente, as perguntas, por enquanto, é isso, mas o Rafa estava falando de brinde, eu não acredito que você ganhou a escova elétrica. A gente não ganhou nada. Não ganhei nada. Inclusive, façam desafios da gincana, porque existe também uma diretoria de patrocínio na gincana, então, o time que ganhar vai ganhar muitos mimos legais, inclusive do cubo, porque o cubo sempre participa. O time 4, que é o meu time, vai ganhar, com certeza. Não sei se o meu vai ganhar, eu só espero, só um parênteses antes dos meninos falarem, o nome da cor que a gente colocou lá não é o nome do time de vocês, então, por favor. Gente, desculpa, fui eu que fiz a planilha e eu usei a planilha da Doit para separar os nomes e eu usei por cor, porque senão eu ia me perder. Eu não sabia que vocês iam levar a cor tanto assim para o coração. tão a sério, né? Eu achei muito bonito, assim, foi muito fofo, mas não é necessário, tá? Fique tranquilo. Pensei que o Rafa ia falar, aí por isso que eu parei de falar. Eu também dei um delay aqui, tá? Estou funcionando mais devagar. Mas o que eu ia, não, mas o que eu ia falar assim de brinde, primeiro, acreditem, porque agora eu falei que ganhei uma escola elétrica, ela está comigo até hoje. Posso falar dela? Posso, porque de certa forma eu fui patrocinado por ela, então, né? Eu dei um papal aqui, falar amo. E uma coisa que vocês vão repetir muito é que vocês não compram mais pasta, pasta de dente. Vocês vão ver, assim, vocês distribuem para a família, literalmente. a família vai ficar mal acostumada, a minha mãe vai incentivar vocês a irem para todas as aulas e palestras e coisas, porque elas vão... A minha mãe, outro dia, chegou para mim e falou, você tem outra pasta de outro sabor? Eu não gostei dessa. Exigente ainda, né? Tipo, ok, a pasta já é de graça, mas tá, eu tenho, vamos lá. Tem uma pasta de outra cor? Porque eu não gostei dessa. A família vai ficar muito mal acostumada, gente, é ruim, certo? E eles viram sommelier, vocês não têm noção, eles viram sommelier. Você consegue dar um feedback para as marcas só com sua família, porque eles vão falar quais com vocês viram, qual eles não gostaram, vocês vão ver. Quais não gostaram, qual marca eles gostam, não, tem umas que não, agora eu só uso a marca tal, nunca usou, eu nunca tinha usado essa marca. Agora eu só uso uma marca. Acho que tem uma pergunta. Tem? deixa eu ver. Não, não é uma pergunta. É o pedido de um apoio. Pedido especial. Ah, mas eu estou no time 2, mas eu queria até fazer um apelo aqui que ninguém do time 2 me pediu vídeo, então talvez o meu time não goste de mim, né, porque eu estou lá no grupo, ninguém pediu vídeo para mim, fica a dica aí para o meu time. Mas uma coisa, tem que trabalhar a comunicação, viu? Tem que pegar no pé. A Ilana está aqui, eu vou ter que falar isso do lado dela, mas tem que ir atrás, não só dela, mas dos outros presidentes de entidade e ganhar essa gincana, galera. Não sou de nenhum time, se algum time quiser me receber, ótimo. O Rafa não estava na gincana até agora, na verdade, agora. Pode ser que eu tenha entrado agora, não sei. Lembro o honorário da comissão organizadora. Muda de time. Eu estou me sentindo aquela menina, a Gabi, da FGV, das pessoas me abordando, das redes sociais. O pessoal se divirtam muito com a gincana, porque é uma oportunidade de vocês não só se conhecerem entre si, porque a sala, pelo menos, a sala do Diurno é gigantesca. É muita gente, quase 100 pessoas. a sala do... Eu falo pelo Diurno, porque o Noturno tem um número menor de pessoas, então acho que é até mais fácil de todo mundo se aproximar, mas o Diurno é muito importante e acaba... Nem todo mundo acaba se conectando tanto, então a gincana é uma hora perfeita para você se conectar não só com as pessoas do Diurno, do Noturno, fazer amizades. E conversar com os veteranos, ser cara de pau mesmo, de pedir as coisas e de ir lá e atrás, de perguntar. Por mais que também não seja o sonho do bicho, de fazer a gincana presencial e tal, de qualquer forma, é o ano de vocês, não deixem esse momento perder o valor, é um momento muito único, então não é o cenário ideal, mas ainda é o momento de vocês, só vocês sabem, e a gente também, o quanto vocês estudaram para conseguir essa vaga, então aproveitem ao máximo, gente, sério, se joguem na gincana. Não deixem, não deixem de viver o ano de bicho, né, eu, assim, isso é meio clichê, né, todo mundo fala isso, nossa, se eu pudesse, eu tinha revivido alguns anos, e aí parece papo de quem já está do terceiro para cima, mas é verdade, gente, vai ser o ano mais divertido, eu sei que, principalmente para quem é do integral, baixa que aí, susto, tipo, nossa, como é divertido, essa grade está cheia, mas juro, gente, é o ano que, quando você é bicho, todo mundo quer te ajudar na faculdade, porque eles veem que você pode estar perdido, e precisando de alguma ajuda, de alguma coisa, então quando você fala que é bicho, as pessoas, ah, então tá bom, eu vou te ajudar, então é o ano que realmente você consegue mais interagir com as pessoas, e conhecer as pessoas, depois, gente, por mais que a grade, às vezes, fique mais suave, você começa a fazer um estágio, você começa a trampar, você começa a fazer parte de uma outra liga, de um IC, e infelizmente você não vai nem ver quais as pessoas da sua sala, sabe, você só vai ver no lab, e olhe lá, porque agora nem na aula teórica a gente vê mais, né, nossas aulas teóricas estão... A fotografia do lab de Endo. Vocês não escolheram essa faculdade à toa, a FOSP tem nome, ela tem reputação por um motivo, então assim, a estrutura é enorme, e não tenham medo de ser ex, porque eu sou ex várias coisas, então, eu sou ex-borda... Não, deixa eu explicar, não, não, eu não gosto de ser ex, que eu meu ex, por exemplo, mas não tenho medo de ser ex de outras coisas que vocês... Não, mas eu vou explicar o porquê do ex, porque no começo, e é o certo, é o correto, é o que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ser bicho emocionado no começo, então assim, qualquer coisa da faculdade falou, venham participar, ah, eu não sei o que, é, mas eu vou, eu tô lá, tô no dia, precisou entrar, tô ali, porque, igual eu falei, eu já fui do vôlei, mas aí percebi que eu era um desastre, eu não estou mais, eu sou ex-bateria também, recomendo, porque é muito legal, vocês vão ter essa experiência, falem com a Nicoli, minha amiga Nicoli, perfeita, da 127, ela é incrível, falem com a Nicoli e com o Tchori, que é do segundo ano, eles são os DMs da bateria. E assim, vocês vão perceber, igual eu falei, cada um se identifica com uma coisa, não sou mais essas duas coisas, igual eu falei, sou ex, mas vale a pena tentar descobrir, porque é só assim que você vai saber com o que você se identifica, então não tenha medo, não tenha vergonha, o primeiro ano é o ano de você ser desinibido, entendeu? Então você tem que fazer tudo na cara, na coragem e... É, gente. O primeiro ano é de vocês, gente, aproveitem. É, que nem a gente falou, tenta, se não gostou, tenta outra coisa, erra, faz outra coisa, entendeu? Que nem o Rafa, gostou de vocês. E vai ficar fechada, tá? Eu prometo, se você sair, tá tudo bem. Tá tudo bem, vida que segue, entendeu? Não é nada que isso, todos os ex-bapolos que convivem, muito bem. Os veteranos continuam falando com você, tudo bem, tá tudo certo, fiquem tranquilos. Sim. Olha, a Thaís me avisou, a Thaís me avisou aqui no chat, põe aí na tela, Thaís, tô igual o da Tena, põe na tela agora. Que, não sei quem é a Renata, então, a Renata disse que pediu publicamente, amiga, eu não sei quem você é, mas eu realmente sei que foi outra pessoa que me pediu primeiro, mas eu tô pensando ainda. Não foi você, Renata, eu sinto muito dar essa informação pra você, mas não foi você. Não, amiga, mas teve outra pessoa que me pediu já, em outra rede, em outra rede, em outra rede social. O pessoal do seu time tá falando que, que te ama. Ah, e agora todo mundo fala isso, né? A única coisa que eles falavam é que eles gostavam de laranja, a única coisa que falavam naquele grupo. Agora lembraram que eu existo, lembraram que eu existo. Agora o time 1 tá querendo te roubar também, tá competitivo. Olha, o time 1 é complicado, porque eu sei que tem a Laura Raposo naquele time, a Laura é muito minha amiga, tem o Menarca, Menarca, assim, depois do Lucas, é talvez ao mesmo nível já do Lucas, a pessoa que mais faz patrocínio na faculdade. Então, o Menarca vai conseguir, a Britney Spears, se vocês pedirem a Britney Spears pra apoiar o vídeo, o Menarca vai conseguir. Ele vai, talvez, viu? É provável? Se alguém for pedir a Ariana Grande, por favor, peçam pra ela mandar um vídeo. Olha, eu sou fã do Harry Styles, tá? Então, se alguém tiver esse contato aí também pra apoiar o time, estamos aí, né? Querendo esse apoio, né? Pro time 2, time 2, corra atrás do Harry Styles. É, então, coisa simples que a gente pede. O time 4 é o melhor time rosa, por isso que eu coloquei vocês, cor rosa, na planilha, porque é a minha cor favorita e eu sou do time de vocês. Então, vocês vão ganhar, certeza. A Ilaninha vai mandar vídeo pra vocês, porque ela é minha fã. E não tem só eu, né, gente? Tem as outras presidas, tem a Olivia, tem a Mabi. Tem que fechar o papo de todo mundo, gente. De todo mundo, vocês têm que também achar as redes sociais delas, ver também as outras duas, quem elas vão apoiar, né? Quem é atlética vai apoiar. De quem puder. Especialmente de mim também, se quiserem comprar chocolate, essas coisas. Não sei, né? Pra quem não sei ainda, o processo seletivo vai ser mais difícil que o do Cubo, pelo que eu tô vendo, dessa gincana aí. Talvez seja mais difícil escolher, né? Mas vamos ver. Gabriel escreveu, Ana, Lucas e Rafael, amamos vocês. Olha, eu gostei porque ele gostou de todos nós, né? Então... Sim. Não, na verdade, ele não gostou de mim. Então, já sei que eu não vou mandar vídeo pro time 4. Um beijo pra vocês. Niga, você tá muito concorrida. Time 4, então, que busque outras fontes. Um beijo pro time 4. Para, não vai. Comer o time. Vai ter prêmio? Eu gostei. Já vem conversar, daora. Adoro prêmio. Bom, gente... Eu ajudo na comunicação. Relações públicas. Não, e não, eles estão preocupados com... A Bela sem querer entrou aqui no stream. Calma, eu não vou entrar, não. Eles estão... Vocês estão preocupados com o negócio do vídeo, mas tem trocentos outros desafios. Eu quero ver quem já foi pedir um rap, buscou fantasiado. Qual é o nome? A hashtag? Né? O vídeo aí do TikTok de vocês, entendeu? Me sigam, inclusive, nessa rede vizinha que eu tenho também, entendeu? Vocês já fizeram a dancinha aí? Qual é que vai ser? Tem vários desafios aí. Eu quero ver... Eu quero ver quem vai ser... Os gritos da faculdade, que eu não sei se vocês sabem, que vocês têm que perguntar pros veteranos, pra vocês cantarem lá. Pros vizinhos, né? Que vão adorar, com certeza, escutar. A família... Gente, eu tô muito animada pra ver os vídeos da família de vocês dando trote. Eu acho que vai ser muito legal. Porque se tem alguém que vai esculachar com vocês, mais que os veteranos, são seus pais. Eu quero ver se vocês já seguiram as redes sociais, né? Que era um desafio também das entidades, né? Falando de trote, a gente tava aqui antes da live falando das nossas experiências no trote. Nossa, gente, foi muito legal, de verdade. É uma experiência que eu recomendo pra todo mundo. Infelizmente, vocês não tiveram, né? Quem sabe vocês tenham um trote tardio, né? Daqui a dois anos. Não significa que vocês não podem ter. Então, tenham isso em mente. Pode ser que todo mundo tenha tinta na orelha até a décima geração, como eu fiquei. Até hoje. Se eu passar algum cotonete aqui, eu sei que eu vou passar. Aí, tinta verde. Então... E não se preocupe. E tem uma coisa que vocês vão... E tem uma coisa que vocês vão descobrir, e tenham fé. Mas vocês vão ver a alegria que a aula termina mais cedo no dia que tem estrogonofe no Bandeco. Então, aguardem ansiosamente, porque esse dia vai chegar. Vocês vão saber o mostrão que... Tem um ponto, né? Tem um ponto de sorvete. Nossa, vocês vão ver. Estrogonofe no Bandeco. Nossa, quando tinha sorvete no Bandeco, era perfeito, cara. Não mais do que gelatina de morango. Gelatina de morango, gente. Eu amava, gente. Gente, quando tinha sorvete na Química, e a gente ia ter aula depois de Bioquímica, que é na Química, nossa, era a melhor coisa. Porque a gente chegava lá, assim, dez e meia, eu estava lá, assim, esperando. Ser o primeiro para pegar sorvete, porque a fila do sorvete é filométrica. É filométrica. Acho que vocês viram, quem viu na segunda-feira a apresentação do CA e a do Emerson também, a gente tem mais de um bandejão, né? Então, dependendo de onde a gente está tendo aula, ou dependendo do cardápio, né? A gente vai para determinado bandejão para a gente almoçar, né? Nós, réis mortais, né? Que tem gente que não precisa do bandejão. Mas a gente que vive a faculdade, em tudo. Gente, sério, tem dias que está, olha, está top. A gente já comeu Copa Lombom, Molli Barbecue, várias vezes. E tem opção vegetariana. Eu amo quando tem... É importante falar. Aquele negócio de frango. Fricassé. Eu amo quando tem fricassé no bandejão. Fricassé é muito bom. Com batata palha. É muito bom. Mas as melhores coisas que vocês não deixem se enganar pelos nomes que eles colocam no cardápio da USP, porque eu acho que eles colocam uns nomes muito chiques no cardápio da USP. É, tipo... Espumone de morango. É gelatina. Não, amiga, o espumone é um espumone ruim mesmo. É só aquela espuma. Não, mas é tipo gelatina e a espuma em cima. Ah, esse é bom. Esse até que é bom. Mas tem um... Sabe, teve uma vez que era um de coco. Um... Falou que era flã, mas não era flã. Juro que parecia que eu estava bebendo aquele... Ah, e como é aquele shampoo que as americanas usam? Aquele álce. Aquele álce. É, não é nosso patrocinador daqui do congresso, então a gente pode... Não, o que mais? Delícia de abacaxi, gelatina de abacaxi. Olha, alguém escreveu que não está na gincana, coitada. Coloquem os amigos de vocês nos grupos do WhatsApp na gincana. Quem não está na gincana pode chamar no Facebook, no Whats, no Insta. Pode chamar, gente. Sim, gente. A gente vai fazer um time para vocês, não tem problema nenhum. Se ela quiser entrar para o meu time, né? Porque ela colocou aí, pode... Acho que a Ana vai levá-la para o time dela. Não sei agora. Eu acho que não coloquei ninguém aqui, ó. Eu estou fazendo uma distribuição justa, galera, eu juro. E até, inclusive, vai entrar... Quem vocês souber que não está nos times, né? Agora, falando sério. E a gente sabe que vai sair a lista do Sisu ainda. Então, vão ter novos aprovados, vão ter novos bichos calouros, ingressantes. Então, para quem for entrar, não exclua ou não fale Ah, já começou a gincana, você entrou agora. De maneira nenhuma. Qualquer um pode entrar ao longo da gincana. A gincana termina só dia 14 de junho. Então, só falar com alguém da comissão organizadora. Eu, a Ana, ou as meninas das outras entidades. Que é a Bia, a Mabia, a Oliva e o Bruno, né? Que é o nosso amigo. Podem falar com a gente e a gente te coloca em algum time. A gente te direciona. Então, recebam bem também as pessoas que estão entrando ao longo das semanas. E mesmo se vocês não tiverem nosso contato, mas vocês tiverem de outra pessoa que não está na comissão organizadora, chama eles e fala. Você conhece, pelo amor de Deus, alguém da comissão organizadora? Entrem na gincana, gente. Vai ser muito divertido mesmo. O pessoal já está a mil com os nomes. Opa, calma aí. Tem uma pergunta. Gente, meu nome está em dois grupos. Como eu faço? Meu Deus. A pergunta é, e qual que você quer ficar? Quais são esses dois vídeos, Ana? Deixa eu pegar a planilha. Estou pegando a planilha. Qual é o que você quer ficar? Agora tem que falar logo. Quatro e no time? Acho que deve ser no quatro e no três. Talvez seja, se for quatro e três, talvez ela tenha sido remanejada. A pessoa falou para ela aí. Mais informações, amiga. Põe no chat que a Thaís espelha na tela. Põe no chat que a Thaís põe para a gente. É, fala para a gente no chat, por favor. Quais são os times? Para a gente poder se organizar aqui para saber o que rolou. Parece aquele meme do Amaranha, né? A Giovana está uma ponta para o outro. Não, esse bate-papo virou um caos, né? A gente está resolvendo a coisa da gincana. Já falamos do cubo, já falamos de liga, já falamos de bandejão. Mas aqui é tudo aberto. E quem da gincana segue o cubo? Fica no ar também o questionamento aí, né? Estão querendo tanto o nosso apoio? Vocês seguem o cubo? É, e às vezes o cubo não segue de volta. Viu? Fica no ar também. Foram na live do cubo semana passada? Fica no ar também o questionamento aí, né? Isso conta pontos no nosso coração. Não na gincana, mas no nosso coração. E é a parte mais importante. Poética, tá vendo? A Foul USP também é poética. Ela avisou quantos pontos o time ganhador no passado. Eduardo, eu não posso saber aqui de cabeça. Só que a gincana era de um formato totalmente diferente. Inclusive, a pontuação era diferente. Eram uns valores bem mais altos, né? De pontuação. E era tudo diferente. Por exemplo, andar de skate na Rua do Matão. Que é uma rua lá da USP, entendeu? Assistir de penetra a aula de um veterano. Enfim, eram desafios presenciais. Então, meio que não dá. Meio não. Nem dá pra gente comparar. Tanto os desafios eram diferentes. Quanto a pontuação também era diferente. Então, acabava sendo até mais elevada, sabe? Nossa, a Thaís. É Eduarda, desculpa. A Thaís, né? Que é a nossa amiga que tá aqui no apoio. Escreveu o nome dela errado no chat. Desculpa. Ellen. Há alguns? Há alguns segundos. Desculpa. É no tempo de seguir as entidades. As ligas estão inclusas? Não, gente. Entidade é... Aposto que tem três entidades. Tem três entidades, isso. Cubo, Atlética e isso. Pode falar, amiga. Eu comi o tipo. Não, a história é isso. Só a aula da USP, né? A FAUSP tem três entidades. As entidades da FAUSP que são consideradas entidades é o Cubo, Atlética e o CA, Centro Acadêmico. As ligas são ligas acadêmicas. As ligas fazem parte do CA, assim. Depois você vai descobrir que elas fazem parte do CA. Apesar de elas terem independência na organização delas, elas fazem parte do CA. Isso. Até porque esse é um desafio um pouco difícil, né? Você já viu quantas ligas tem na FAUSP. Eu vi meu nome no time 3 primeiro e entrei no grupo. Depois minha amiga me avisou que eu estava no grupo 4 também. Então, Giovana, agora você tem uma decisão. Qual time você vai querer ficar? Eu espero que seja o 4, que é o meu. Bom, eu não sou de nenhum desses dois times, então. A Ilona se isenta, né? Você fica com o seu coração mandar, mas eu já vou deixar aqui. Agora ficou uma situação meio estranha pra você, né? Você está falando sério. Você sabe que sim, você quer ficar... Quando a live se encerrar, a Ana procurando. Ela ainda está? Giovana ainda está? Deixa eu ver aqui. Infelizmente, o time 2 é o top. Como assim? Como assim? Como assim que eu acabei de... Não, eu sou indignada. Quem falou isso vai sair do time 4, se está no time 4? Foi a... Não, foi outra Giovana. Gente, tem muita Giovana, em primeiro lugar. Que bom que vocês colocaram no sobrenome, que eu já confundi. Mas, falando sério, a Giovana que está aqui na pergunta agora. Acho bom, assim, decida um time que você quer ficar. Talvez você tenha mais conhecidos em um time do que em outro. E daí me avisa. Que daí eu te tiro de um grupo ou de outro e coloco na planilha. Sempre avisem a gente pra gente colocar na planilha. Porque sem a planilha a gente... É um caos, então... Ajudem. Sempre avisem, porque senão a gente perde controle de tudo. Até pra depois fazer a contabilização dos pontos. E não contar duas vezes, assim. Injusta, né? Com vocês. Ah, ela vai continuar no time. Olha! Põe o comentário dela na tela, Thais. Vamos por ela. Brincadeira. Coloca. Olha, por mais chateada que você esteja, eu vou tirar você agora do grupo. Tudo bem, tudo bem, a gente... O time 4 é mais forte que isso, a gente... Mas admiro essa coragem, né? De negar o time 4 aqui na frente da Ana, né? Ao vivo. Mas isso é porque eu falei que pode ser ex, tá vendo? Ela é a primeira bichinha que é ex. Ela pode ser ex, né? Pode ser. Ex grupo 4. É. Ela já tá seguindo o... O que o Rafa falou, né? Ela já tá... Não quero mais. Mas obrigado, grupo 4. Tudo bem, a gente... A gente tá aqui, né? Grupo 4. Bom, pessoal... Alguém tem mais alguma dúvida sobre o Cubo? Ou sobre essas besteiras aí que a gente falou? Sobre o Cubo ou não? O Cubo ou não? Sobre as ligas? Sobre o bandejão? Sobre o que precisar. Sobre quem vai ser o líder, né? Amanhã. Big Brother Brasil. O melhor cardápio do bandejão que eu já digo é a feijoada. O central. Vocês vão conhecer o Brasil Central. Eu gosto muito da feijoada. Eu também gosto. Sabe uma coisa que é difícil de ter no bandejão? Agora eu fico até com fome. Que não dá pra saber aquele frango frito. Tipo empanadinho. Verdade. Porque quando é... Nossa, que é tipo um nuggetzão, sabe? Nossa, esse é muito bom. Esse é muito bom. Não, sabe o que é muito bom também? Quando tem frango açado. Um dia eu fui no Central, né? Eu amo. Gente, eu vou fazer um pedaço assim de frango açado. Parece, sabe quando você vai no Magic Kingdom, aí você compra aquela... Não, muito relatable, hein? Sabe quando você vai no Magic Kingdom? Sabe? Quando a gente vai no bandejão. Sabe, toda semana quando eu vou... Ah, Larissa Manoela, Daldonso. Eu moro na Rádio. Levando meus ex, né? Conhecer a minha casa na Disney. Não, mas o dia da feijoada é um evento. Eu vou deixar isso registrado, porque vocês vão lembrar dessa conversa que eu tô tendo. O dia da feijoada é um evento... Só te cortar rapidinho, amigo. Amiga, Thaís, eu acho que surgiu uma pergunta séria no chat. Mas pode continuar, Rafa. Pode continuar. Só pra eu terminar, então. O dia da feijoada é um evento, porque a feijoada completa tinha farofa. Era feijoada de verdade. Além de tudo, tinha laranja. Nossa. O dia completo, assim. Lógico, dá vontade de... Nem ter aula depois, porque bate aquele cansaço da comida. Não, ter aula. Às duas horas da tarde. No calor. Mas comenta. E vocês vão lembrar disso. Vocês vão me chamar. Vocês vão me chamar. Nesse dia, vocês vão falar... Rafa, olha... Rafa, tá louco. Essa feijoada. Ah, gente. Sabe uma coisa que... Eu sei. Eu não sei, né? Eu não sei se é válido ou não. É válido falar. A gente tá falando tudo isso. Mas todas as opções do cardápio têm uma opção vegetariana, né? Talvez alguém que não coma carne deve estar odiando a nossa conversa aqui. Mas no cardápio tem opção vegetariana e, às vezes, é mais gostosa que a opção não vegetariana. Às vezes, a opção vegetariana é mil vezes melhor do que a opção normal. Gente, eles têm um omelete. Juro. Quando tem um omelete deles que é com tomate, brócolis, uns legumes. Juro que, às vezes, eu prefiro pegar do que pegar carne. E todo mundo já provou a versão vegetariana de algum dos bandeiros. De algum dos bonecos, sim. Gente, eu vou mostrar a pergunta a todo mundo sério agora. Que essa é uma pergunta séria. No caso de entrar para uma diretoria no Cubo, a Eduarda pergunta. No caso de entrar para uma diretoria no Cubo, esse tempo é contado como horas de estágio ou nada a ver? A Duda tá antenada, né? Ela tá super antenada. Eu acho que a gente fala sempre. Porque a gente não quer que vocês entrem no Cubo só por causa disso. Mas das três entidades que tem na FAUUSP, o Cubo é a única entidade que te dá horas equivalentes de estágio. Se você fizer parte da gestão. Então, sim. Não é nada a ver sua pergunta. É tudo a ver sua pergunta. Sim. O Cubo geralmente dá 120 horas de estágio. Só falando que uma hora vocês vão estudar mesmo. O Cubo dá 120 horas. Ela já tá falando valores, né? É. Já? Jogou já. Ela já trabalha com valores. Trabalha com números. Porque a história zime. Ano passado, a gente deu 150 horas para quem era gestão. E, gente, ano passado, as palestras, foi a primeira vez na história do Cubo que as palestras valeram horas. Horas de estágio. Estágio. Então, mesmo se você não era gestão, se você era congressista, aluno da FAUUSP assistindo palestras, Se você assistisse todas as palestras, você ganhava 60 horas. Sim, gente. É uma dúvida que vocês vão ter. Inclusive, vários veteranos têm. Até do meu ano, né? Que é o último ano. São sobre essas horas de estágio. Tem uma disciplina que se chama estágios vivenciais. É uma disciplina, mas você tem que apresentar horas que você fez durante a graduação. E o que é que conta nessas horas? Tem uma lista que está lá na Secretaria da FAUUSP, no site da FAUUSP. E, geralmente, são ou clínicas conveniadas da FAUUSP, fora da FAUUSP, conveniadas, né? Então, a FAUUSP já tem que conhecer essas clínicas e esses doutores. Ou algumas atividades dentro da FAUUSP, como uma iniciação científica, um estágio com pacientes especiais, ou na odontopediatria, ou uma monitoria. Enfim, aulas abertas não contam horas de estágio. Mas, o Cubo, os professores têm muita confiança no Cubo. E, ano passado, eles permitiram que o Cubo, mesmo para quem não é da gestão, né? No caso, a gente aqui que organiza. Só de você assistir a palestra, você já ia ganhar uma determinada quantidade de horas. Então, por isso, quando a gente fala, participem, né? Dos dias de congresso, no final do ano, participem mesmo. Porque, por mais que, às vezes, não seja uma palestra tão interessante, mas vocês vão ver que é difícil você conseguir tão facilmente essas horas a mais de estágio, né? Não é tudo na FAUUSP que te oferece horas de estágio. Então, fiquem atentos aí. E eu gostei da pergunta do Eduardo. Obrigada, Eduardo. Estou gostando da sua participação aqui com a gente. De que time você é mesmo? Se não for, eu já não estou gostando tanto assim da sua participação. Gente, mas falando a verdade, o Cubo salvou as minhas horas de estágio. o Cubo me ajudou a completar o que eu estava precisando. Ainda mais no ano de pandemia, né? No ano de quarentena. Foi a essência. Sim. Gente, ajuda bastante. Sim, ajuda muito. Vocês vão se achar fazendo as coisas mais esquisitas por hora de estágio. Tipo, eu já assisti uma aula na hora do almoço por causa de uma hora e meia de hora de estágio. Então, assim... Vocês vão fazer cada coisa. E não se preocupem que vocês vão confundir. Porque algumas coisas são horas, mas são horas diferentes. Não são horas diferentes. É, horas diferentes. Tipo, se você for... Praticamente todo evento, pessoal, que vocês forem, vai te dar uma carga horária. Entendeu? Mas não é todo evento que conta na FOSP. Então, tem essa diferença bem clara na cabeça de vocês. E podem perguntar pra gente também. Que a gente já está um pouquinho de tempo mais lá. A gente tem noção do que vale e do que não vale. Olha, uma breaking news aqui. Eu não sei se é fake news, tá? Ou se é realmente uma notícia real. Mas falaram que a Eduarda é do 2. É do time 2. Se ela é do time 2 mesmo. Gostei. Gostei dela. Entendeu? Rafa. Meu time que não tem nome, né? Meu time não tem nome. Então, eu chamei de time 2. Mas é o quê? Rafa, tem. Ou tem, né? Eles não me contaram. Porque o meu time não fala comigo. Eu não sei. Rafa, não tem uma pergunta. Mas é mais um comentário pra você. Acho que é sobre você falando da feijoada no bandejão. O Lucas deu uma caída. Mas ele já voltou. Problemas técnicos, pessoal. Vocês vão ver aqui, infelizmente. O Vini disse. Para, Rafa. Tem gente chorando. Tem criança chorando. Estão pedindo pra parar. A criança sou eu. Vocês vão chorar comendo. De tanta felicidade. Então, calma. Vocês vão comer. E vão comer chorando. Então, calma. Eu tenho certeza que se o Rafa fosse de alguma entidade. Se o presidente é de alguma entidade. Iam mandar uma feijoada amanhã pra casa dele. Pra ele gravar esse vídeo. Olha, seria o jeito de me manipular. Mesmo ele não sendo presidente. Eu acho que o... Mesmo o Lúcio não sendo presidente. Eu acho que ele aceita uma feijoada. Se alguém quiser mandar um iFood, sim. Eu tenho zero problemas com isso. Passa o meu endereço. É, eu também não tenho problemas. O Lu caiu, gente. Mas ele já volta. Bom, tem uma pergunta séria agora. As ligas também contam como estágio, certo? Sim. Todas as ligas contam como horas de estágio. Mas é só uma vez. Só uma vez. É, é só uma vez que conta. Tipo, sim. Às vezes... Isso é importante vocês saberem. É, se vocês fizerem três ligas, vocês não vão ganhar... Não, amiga. Dezoito? Não, não é assim. Eu acho mais fácil usar o exemplo do cubo. Por exemplo, todo mundo aqui... Todo mundo aqui já teve seu primeiro ano de cubo. E eu, por exemplo... É matemática, gente. É matemática, gente. Vamos fazer o exemplo assim. Isso também vale para outras coisas. A primeira vez que você faz... É horrível. A primeira vez que você faz é a que conta. Ou então a que você arquiva. Porque você vai ver que você ganha o certificado. O cubo, por exemplo. Eu ganhei o certificado do ano passado. E vou ganhar o desse ano. E aí, quando você apresenta para a faculdade no sistema, você escolhe qual dos anos. Qual dos dois. Se houve alguma alteração e aumentou as horas, você vai colocar que vale mais a pena, né? Porque ninguém é bobo. Mas é a primeira vez que conta. Então, você vai ver que quem continua repetindo no mesmo lugar é por amor. Estamos todos aqui com amor ao cubo. A gente já ganhou nossas horas. Agora é só amor, né? Isso também vale para estágio, estágio mesmo, viu? Se você faz do mesmo departamento, conta só uma vez. Só uma vez, é. Inclusive, infelizmente, a iniciação científica. Eu fiz... O meu primeiro ano... Eu fiz dois anos de iniciação científica. É no mesmo... Com a mesma orientadora. E no mesmo departamento. Então, eu fiz a primeira vez. E foi essa primeira vez que vai contar horas agora, né? Porque vocês... Essas horas, pessoal, também é importante vocês guardarem esses documentos. Porque eles não aceitam no momento que você recebe. Eu, por exemplo, vou me formar no início do ano que vem. Então, só agora que eles aceitam que você entregue essas horas. Realmente, no último ano de curso. Mas, enfim. E eu fiz a primeira iniciação científica. E a segunda, eu quis continuar no mesmo departamento, com a mesma orientadora. Porque eu já tinha afinidade com ela e com o projeto. E não conta de novo. Então, também... Muitas coisas vocês vão ver que vocês fazem muita coisa na faculdade. Mas que não vai mais valer horas, sabe? Até monitoria. Tem gente... Nossa, eu amo... Sei lá... Dentística. Que é uma disciplina, né? Para quem não é... Vocês... Alguns podem ser feios de dentista. Dentista, etc. Outros não, né? Mas dentística é uma disciplina que a gente estuda muito. Restauração, estética, etc. Tem gente que ama e quer ser monitor, sei lá. E você fica sendo praticamente monitor voluntário. Porque você não está ganhando horas, nem dinheiro. Então... Não que não vale a pena, né? Não que não vale a pena. Não pense em isso. Você ganha muito conhecimento fazendo parte da matéria. Em dentística, tem tanto o lab quanto a clínica, vamos supor. E daí você pode acompanhar as clínicas. É tudo muito... É uma experiência muito rica. Se você gosta e você quer continuar, não tem nada... Assim, você vai sair ganhando de qualquer jeito. Talvez não ganhando horas. Sim. Eu não me arrependo das coisas que eu fiz depois. Olha, gente, o Lucas voltou. Gente, perdeu. Meu computador apagou, a bateria acabou. Vamos hackear dois. O time 4 está tentando hackear meus amigos. Mas isso eu não vou permitir, entendeu? Tentaram me derrubar. Tentaram me derrubar. Mas só uma coisa. Tem mais uma pergunta. A gente está só atualizando o Lu. A gente está... Parece que não está brincando ainda. A gente está explicando para ele sobre as horas das ligas. Porque eles tinham dúvidas se as ligas valem horas também ou não. Ah, sim. E eu só queria falar uma coisa aqui. Rapidinho. Antes de falar da pergunta. Pode falar. E desde o momento que vocês entram, vocês estão construindo o currículo de vocês. Então, algumas experiências que não necessariamente vão contar como horas de estágio são o seu crescimento profissional também. Então, tenham isso em mente. Na FOSP, vocês vão perceber que vocês fazem muita coisa por amor também. Muito mais por amor do que por horas. Então, faz parte. Sim. Gente, a Liti, você perguntou. As aulas abertas das ligas com certificado contam também? Não, gente. As coisas que a gente participa de aula aberta, o nome já diz. É uma aula. A gente ganha muito conhecimento. E você pode colocar no seu currículo depois. Não sei se alguém aqui já teve contato, já fez faculdade. Ou já tem algum irmão mais velho, primo, sei lá, que faz. Tem um currículo que a gente faz quando está na graduação. Que é o currículo LAT. Isso não é obrigatório fazer, mas a gente acaba fazendo porque... É sempre bom, né? É, é sempre bom. E algumas entrevistas de estágio e de IC podem pedir esse currículo LAT. E essas aulas que a gente participa, que ganha certificado, é bom pra você colocar lá. Porque isso agrega, né? Agrega valor. Eu sei que é uma frase feita, mas agrega valor. Que você participou de um evento e que você participou. Mas essas aulas abertas não contam como horas de estágios vivenciais. Eu acho que se tiver um hands-on ou workshop, talvez, coach, eu posso estar errada. Então, eu participei já de uns. Mas eu acho que pra contar, tem que falar... Eu acho que até... Entra até uma questão do cubo, do cubo presencial. Tem que ser feito só se fizer tudo... Eu tô falando um negócio que eles não vão nem entender. Tem só se for tudo pelo sistema da FAUSP, sabe? Aí sai um documento, não sai pela gente certificado, sabe? Porque eu lembro que eu tenho um, acho que até de projetos sociais, que eu peguei... Sabe aquele outro site, sem ser o Júpiter? Que tem... Não, não é o Romeu. Não, o Romeu é o que a gente faz o coisa. É, o Romeu é da Clínica, o Júpiter é o da Clínica. Aquele terceiro... Eu acho que é o Atena. É Atena, será? Atena? Não sei. É alguma coisa. Mas a gente acabou falando muito, mas não conta, gente. A aula, a aula, não conta. Só se for alguma outra atividade da liga que talvez possa contar, né? Atividade prática, assim. Um hands-on, um workshop. Gente, tem mais perguntas. A Renata, nossa querida... Ah, não, a Renata é a pessoa mais... Vocês recomendam fazer iniciação científica nesse primeiro ano de graduação? Ou acredito que podemos nos sobrecarregar nessa primeira etapa? Olha, Rê, faz o que o seu coração pedia, assim. Eu não sei o quanto, já no primeiro ano, você já vai saber. Eu tenho vários amigos que começaram no primeiro ano. E ficaram até o final com o mesmo orientador, inclusive. Eu tenho uma amiga, que vocês devem conhecer ela. Ela é do time de tenis de mesa, então tá nos grupos aí com vocês. Que é a Juliana, a Shoyo. Ela fez desde... Ela teve aula de biologia celular. E desde o primeiro momento dela com a biologia celular, ela tinha certeza que ela queria fazer IC com o professor Vitor Arana. Não sei se vocês já tiveram algum contato com ele, mas ele vai dar aula de materiais e de biologia celular. E ela queria ter e ser com ele. Ela foi lá e ele aceitou ela no primeiro semestre. E ela está com ele até hoje. Ela está no último ano, né? Nós somos da turma do quinto ano. Então, assim, se você sentir que você quer, procura atrapalhar. Gente, vocês vão ver que o que vocês gostam de fazer não vai te atrapalhar. Vai ser mais cansativo? Vai. Mas não vai te atrapalhar. Você vai se organizar de alguma forma para fazer isso dar certo. Agora, se você já no primeiro ano achar algum tema que você acha relevante, por que não você procurar? E é o que a gente falou anteriormente. Não gostou? Terminou a IC? Não faz mais IC? Ou faz IC com outra pessoa? Tenho amigas que, tipo, não. Não gostei de iniciação científica. Pesquisa não é para mim. E tudo bem. É aquele meme, né? E é sobre isso. E está tudo bem. E também não se sinto tão pressionado, só porque a gente está falando. É, gente. Faz IC. Tem gente que nunca fez IC e é um ótimo aluno. E é um ótimo aluno, gente. Eu não sei se está na moda, né? Graças a Deus está na moda falar sobre ciência, né? Porque algumas pessoas não acreditam em ciência. Mas não necessariamente você precisa fazer uma iniciação científica para ser um bom aluno. Você não precisa fazer uma agora. Eu tenho amigas que esperaram chegar no terceiro, quarto ano para fazer uma iniciação porque elas acharam um tópico que gostaram. Se nada que vocês verem agora faz o seu olhinho brilhar, não tem problema. Vocês ainda têm quatro, cinco anos a mais para ver tudo isso. Então, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, né? Não tem muita pressa. A gente quer que vocês aproveitem tudo, mas também não precisa, né? Abracar. Não precisa também fazer uma coisa que você talvez nem queira, né? Nem sinta interesse no momento. Talvez você não sinta... Ah, não... E ser, para mim, no momento, não rola, sabe? Não chamou minha atenção. Mas se chega no segundo ano, você vê uma matéria que você gosta bastante, entra numa liga. Ah, não. Agora eu quero muito fazer isso. Você quer esperar conhecer um pouco mais a faculdade, conhecer mais as áreas que vocês ainda têm... O primeiro ano é bem básico, né? Que são três... A gente tem uns três anos de ciclo básico, né? Não sei se diminuiu ou se aumentou desde a minha época. Mas o nosso primeiro ano até que é bem básico. Vocês não vão ter tanto contato assim com o donto. O maior contato que vocês têm acho que é com biomateriais mesmo, direto e indireto. E talvez vocês queiram esperar um pouco. E é compreensível. Cada um tem seu tempo. Isso que você falou, inclusive, é uma boa deixa pra já dizer. Não se assustem, porque no começo, como a Ana falou, são muitas matérias básicas. Então, às vezes, não vai ter aquela sensação de meu Deus, tô fazendo o donto. Meu Deus, eu fico muito. Então, calma. Vai dar tudo certo. Vocês podem se sentar depois. É, principalmente o pessoal do noturno, né? Que vai ter materiais, né? Biomateriais só depois. Não se assustem. E também nem achem que não é importante. A gente, quando é bicho, a gente, ah, eu sou do donto. Essa matéria é do ICB. A gente tem muito isso, sabe? E depois você vai aprendendo que, de verdade, pra você entender as matérias do donto, você precisa saber de imunologia, você precisa saber de biologia celular. Não achem que vocês nunca mais vão ver uma lâmina na vida? Que eu achava isso quando eu era bichete. E a gente vê muita lâmina de biologia celular nas matérias do donto também. Porque pra você fazer um bom diagnóstico, você precisa saber o básico. Então, aproveitem. Por mais que vocês achem que não seja o donto, vai fazer sentido em algum momento. Vocês não precisam morrer de paixão pelo ciclo básico, mas vocês também não podem negligenciar ele, porque ele é muito importante. Eu, por exemplo, no meu primeiro ano, odiava todas as minhas forças bioquímicas. Eu acho que é um tema comum no donto que a gente não gosta de bioquímica. Ninguém gosta de bioquímica. Só que é muito importante. A gente usa bioquímica em quase todas. Por isso que bioquímica trava tanta matéria. Então, assim, não negligenciem matéria. Vocês não precisam falar nossa, eu adoro o bio... Vocês não precisam odiar bioquímica e daí sair falando não, gente. Eu adoro bioquímica. Adoro bioquímica. Tudo, né? A gente vai até achar estranho, né? Se vocês começaram a gostar tanto assim. É, tipo, se você quer comentar aqui... Mas também não deixem de lado porque todas as minhas forças Não deixem de lado, é verdade. São importantes. Por mais que vocês não são obrigados a gostar de nada. Eu, no meu primeiro ano, gostei de pouquíssimas matérias. Eu até entrei em crise. Porque eu falei, meu Deus... É, e não desistam também por isso, né? A gente jura que em algum momento vai... Alguma coisa vai melhorar, assim. Às vezes... É muito 880, né? Ao donto. Ou você entra e já fica apaixonado por tudo ou você fica, tipo, com bode de tudo, né? O Rafa caiu? Não. E agora foi o Rafa. A gente caiu de boa câmera. O que aconteceu, meu Deus? Será que alguém foi votando o Rafa porque o Rafa é meu amigo? Não sei. Não sei. Talvez. Rafa foi inspirado daqui pra você se recompor. Ai, a Thaís falou pra gente falar de anato dental. Eu não sei o que ela quer que a gente fale. Ai, gente... Mas é difícil também a gente falar porque... É difícil a gente falar porque mudou o professor, mudou o estilo. Eu tive... Eu acho que eu fui uma das primeiras turmas. Na verdade, foi a turma do Rafa e do Lucas. Foi a primeira turma a ter a nova anato dental. A minha turma... É que eu peguei DP da anato dental. A minha foi com o professor Glauco. É. É que eu peguei DP de anato dental, gente. Acontece também, gente. Não se citam também. Então, eu tive anato dental duas vezes. E a segunda vez foi a mais nova anato dental. Não se desesperem com anato dental. Sim. Anato dental parece ser difícil. Como a Ana falou, a minha turma foi mais recente em anato dental. Eu tive com a Mayne e com um outro professor que eu não lembro o nome. Mas, enfim. Eu fiquei desesperada. Eu lembro que no meu primeiro laboratório eu tinha, tipo, sei lá, 32 dentes. e eu acertei cinco, sabe? Tipo, foi o caos, assim. Eu lembro que eu quase chorei. Nossa, eu achava que eu não servia pra ser dentista. Porque eu falava, meu Deus, eu não sei nem ver um dente. Eu vou fazer o quê? Exato. E eu fiquei pensando... Eu até perguntei pra minha... A Bichete, que eu apadrinhai ano passado, como que tava sendo pra eles, né? Porque eu imaginei, nossa... Foi essencial o laboratório, né? Pra entender, pra ver as características do dente. Porque quando eu assistia na aula, eu olhava pra aquelas fotos e ficava, meu Deus, eu só vejo um dente. É, eu não vejo nada disso, sabe? Eu não vejo nada. Tipo, você vê uns molares e você fala, não, é tudo igual. Tipo, você sabe diferenciar um molar de um pré, mas você não sabe diferenciar. Da esquerda, da direita. Então, tipo, fiquem tranquilos, que quando vocês tiverem a prática, que vocês vão ter, acredito eu, vai ficar tudo mais claro. Agora, realmente, dá desespero, quando vê a foto e tal. Mas quando vocês tiverem nos laboratórios, vai ser mais tranquilo. Sim, a disciplina parece ser muito assustadora. Vocês vão ver que é muita nomenclatura, muito termo, e acaba parecendo ser muito decoreba. Mas, na verdade, é um negócio que vocês vão rever e rever pro resto da graduação e da sua vida profissional. Porque não tem como... E vocês vão ver também que eu, falando por mim, eu não tenho parente dentista. Então, eu não tinha esse olho de treinado, vamos dizer assim, pra ver dentes. Então, pra mim, juro por Deus, tirando os dentes anteriores, né, que são os dentes da frente, pra mim, todos os outros dentes eram iguais. Eu fui saber que cada dente da boca tinha uma característica diferente em anato dental. E isso me assustou muito. E os laboratórios práticos me assustaram. Porque, que nem o Lucas falou, acho que o meu primeiro lab, eu acertei, sei lá, de dez dentes um, um. Aí eu fiquei pronta, né, não sei nem ver um dente, como é que eu vou ser dentista? Foi difícil pra mim. Eu passei com a ajuda dos meus amigos que já tinham passado, eu fiquei de preparação, e eles estudaram comigo os dentes. Então, eu consegui passar. Mas hoje, juro por Deus, eu vejo um dente, pra mim é tão óbvio que aquilo é... Não sei se todos aqui, né, os bichos sabem, mas isso aqui é um dente 36. Que é um dos dentes posteriores. Pra mim é óbvio hoje. E na época não era. Então, muitas coisas que vocês ficam mal na época, e eu fiquei mal na época, juro, depois quando você começar a pegar mais jeito da odonto, vai ser... Você não vai nem pensar. Você vai bater. Nossa, isso aqui é o incisivo central superior direito. É óbvio. Gente, o primeiro teste. Com a maior confiança de anato dental, não é um conteúdo que ele vai passando em branco depois. Vocês vão rever toda hora, toda matéria. Seja dentística, que vocês vão ter que esculpir o dente. Seja endo, que vocês vão ter que fazer a anatomia da raiz. Qualquer matéria, gente, vocês vão usar isso. Então, é um conhecimento que vai ficar sempre tendo que voltar pra cabeça de vocês. Então, não se esperem. Eu quero interromper pra falar que saiu... Eu tinha esquecido. Saiu... Lembra que eu falei no início da transmissão, da live, que hoje a gente ia lançar um quiz com a história do Cubo? As redes sociais do Cubo? Se vocês seguem, né? Porque se vocês não seguem, eu só apenas lamento. Como que vocês querem um vídeo meu ou da Ana ou de alguém aqui se vocês nem acompanham as nossas redes sociais? Nem acompanham a rede social que eu sou presidente. E o Cubo postou um quiz. Ai, não dá pra ver na minha tela. Que saco. Mas faz aqui o negócio. Eu não sei. Tô treinada do meu lado blogueira ultimamente. Mas, enfim. Então, participem. Nem eu sei, gente, todas as respostas. Juro, tenho que ver com calma esse quiz. Mas vejam lá pra vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa história. Eu acho que nem a gente da gestão sabe tanta coisa. Então, até eu vou olhar com calma depois. Mas, deem uma olhadinha lá dos nossos stories. Porque o pessoal faz tudo com muito carinho. Pessoal, só avisando que a gente tá quase indo pra uma hora e meia. Então, acho que se não tiver mais pergunta... Se vocês não quiserem mais nada, podemos finalmente, né? Falar tchau. Encerrar aqui. Agradecer, né, gente? Obrigada por vocês estarem com a gente nesse dia. As entidades ficam muito ansiosas pra conhecer vocês. E Lana, acalmando o meu coração. Muito medo de não saber nada. Amiga, qualquer coisa me chama. A gente faz uma terapia em grupo aí. É isso, né? Amiga, posso só acrescentar uma coisinha? Claro, Lu. Desculpa, eu te cortei. Nossa, eu fui super mal educada. Desculpa. Não, imagina. É que nisso ainda de anato dental, um problema que acontecia muito comigo e o que eu quero deixar de conselho pra vocês, não se comparem a ninguém. Porque no meu laboratório, no meu primeiro laboratório, eu lembro que eu tinha acertado tipo quatro, cinco dentes de 32 e a minha amiga do lado tinha acertado tipo 18, sabe? Então, tipo, não se comparem, velho. No final, eu fiquei com mais nota que ela, sabe? Então, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, você tem seu tempo pra tudo, sabe? Você vai aprender e como eu falei, quando você estiver em um laboratório, vai dar certo a anato dental. E, gente, sempre tem. Eu vou dar um exemplo, vocês vão ver em biomateriais, quando vocês tiverem a prática, que é manipular gesso. Alguma vez, vocês vão fazer muito errado, muito errado. Só que sempre tem aquela pessoa da sua bancada que vai pegar de perigo, vai ficar lindo, não vai ter poro, não vai ter bolha, não vai ter nada. Tem que ter o dentista nato da bancada e nunca é envolvido. Gente, sempre tem. Tem gente que não tem pai, não tem parente, não tem ninguém dentista, nunca entrou em contato com o dono. E vocês vão ver que na primeira aula prática a pessoa já vai saber tudo. E você lá que estudou na aula prática que fez tudo, você vai fazer tudo errado. Gente, eu já, falando por alguém que já chorou muito por isso, que eu já fiquei, meu Deus, todo mundo da minha bancada sabe fazer as coisas e eu tô aqui, uma inútil, não nasci pra ser dentista. Gente, tudo tem sua hora, vai vir, não tem problema, não é o fim do mundo você ser o último a terminar, você ser um pouquinho mais lardinho ou você refazer quatro vezes, o importante é que você tá aprendendo. Então, não se comparem que comparação é um negócio muito tóxico. E vocês ficarem se comparaindo. E também sejam, eu sei que isso nem envolve graduação, mas envolve mais uma vida pessoal, sejam amigos de pessoas que realmente apoiam vocês, na faculdade, vocês vão conhecer muita gente legal e vocês vão ver que muita gente é amigo de rolê ou muita gente, e não tem problema, também tenho amigos que são só de rolê, mas a gente também tem que ter os nossos amigos que estão lá, que estão estudando pra gente, que apoiam, que vê que você tem uma dificuldade, que é nessa hora que você vê, né, o amigo que você fala, putz, eu não sei fazer isso e eu tenho, graças a Deus, amigos que eu chorei literalmente num laboratório e falava, eu não consigo fazer isso e ele foi lá, sentou do meu lado, eu sei, eu vou te ajudar de alguma maneira, então, quando vocês, ao longo da graduação, né, vocês forem vendo também que vocês não têm afinidades, é que nem o Rafa falou, tá tudo bem, entendeu, vai pra outro grupo de amigos, faz outras amigas, tem medo, não fique, não fique ao lado de pessoas que não tenham a ver com o que você quer ser, né, quem você é, né, na verdade. Sim, a gente... Pode ser ex-amigo também. Ex-amigo, tem muito disso, mas, gente, acalme meus coraçõezinhos, que eu também, sou que nem a Elana, não tenho pai, não tenho parente, ninguém da minha família nem chegou perto de ser dentista, mas estou aqui, não vou falar de triunfante. Sobrevivendo, a gente está sobrevivendo. Sobrevivendo. Então, assim, tem esperança... E a gente está no cubo também, né, às vezes a gente se compara, poxa, a gente está aqui na gestão do cubo e outras pessoas talvez não tenham a habilidade de estar numa gestão e está tudo bem, sabe? Às vezes a pessoa quer fazer outra coisa e a nossa habilidade talvez seja essa, falar com as pessoas, gerir, né, fazer essa gestão de pessoas e é isso, cada um com as suas habilidades. Vocês vão achar o seu lugar e as suas habilidades, não se sintam... Agora, a Elana, gente, estão sabotando um por um e eu sou a próxima. Ai, meu Deus. Cada um tem as suas habilidades, cada um tem seu nicho, cada um tem o que se identifica mais, então tem gente que... Ai, eu amo no primeiro ano, né? Ai, já, eu amo biomateriais, minha matéria preferida, adoro, e você se sente mal porque você não gosta tanto. Gente, é tão... E a vida... E a vida não é só o dom, vocês vão perceber isso. Várias pessoas têm outras coisas, então, assim, tem gente que desenha, tem gente que canta, inclusive eu já sei de algumas pessoas novas, calouros, que cantam muito bem. Então, tem gente que canta, tem gente que desenha, tem gente que é muito óbvio em falar, fazer outras coisas, comunicação. Galera, sério, vocês vão juntar todas as coisas, vai crescer junto, de verdade, crescer com pessoas que tenham essa mente também, de estar do seu lado e te ajudar. Sim. Bom, gente, eu só vou esperar a Ilana voltar pra ela dar pelo menos um tchau pra vocês, eu sei que tá super boa a live, mil desculpas. Quer que já comece, então, a despedida? Porque a gente já começa e quando a Ilana entrar, termina, coisa assim. Sim, gente, cada um se despede. Tá bom. Então, eu vou começar, eu fui o último a falar, então vou ser o primeiro agora a dar a despedida, né? Algumas pessoas já me encontraram no Instagram, descobri que vocês são muito espertos, muito ágeis. Então, eu tô me contando aqui, gente, tá? Tá assustador? A gente já descobriu, mas, de qualquer forma, se quem quiser falar comigo, pode me chamar nas redes sociais, não só sobre o Cubo, mas sobre qualquer assunto da faculdade, e durante o ano também, eu tô sempre disposto a ajudar, a conversar, a ter um papo, nem que não seja sobre a faculdade, sobre novela, sobre filme, sobre o que for. Novela. Então, novela principalmente, das nove, hein? Tem gente que já me encontrou, mas vou deixar minha rede social aqui, vocês me encontram por lá, no Instagram, Rafael V. Albuquerque. Vocês vão me encontrar, perguntem pra quem já me achou, qualquer coisa vocês jogam. Faz um banner pra gente, por favor. Eu vou colocar aqui no chat. A Thaís coloca na tela, gente, é muito chique, gente, aqui. Isso. Eu vou deixar aqui no chat. Isso. E aí, pronto, vocês encontram, podem me chamar pra qualquer coisa, eu sei que todo mundo aqui vai falar isso, porque vocês podem chamar a gente pra qualquer coisa, literalmente, mas eu vou reforçar. Qualquer coisa legal, né, Rafael? Vai que chama a gente pra alguma coisa ilegal. Não, mas aí... Não façam bullying pra gente. Calma, calma. Mas a gente tá aí. Que vocês sejam muito, muito, muito bem-vindos. A gente sabe que essa fase difícil vai passar. A gente ainda vai se encontrar muito no bandejão. Ainda muitos de vocês vão mandar mensagem pra falar que tem feijoada no bandeco. Fiquem tranquilos. Vai dar tudo certo. Bem-vindos de verdade. e qual coisa eu tô aí. Vocês já se despediram? Eu não sei o que que rolou, né, porque alguém tá tentando me boicotar. É a sua equipe, né, Ana? É a equipe quatro que tá tentando me boicotar. Tô sentindo isso. Alguém me defende. Alguém me faz alguma coisa. Não, tá indo um por um. Eu tô com medo que eu vou ser a próxima a ser sabotada aqui. Eu acho melhor a gente encerrar antes que alguém mais seja só pra um atentado. a gente começou a fazer as despedidas enquanto a gente tava fora porque já deu uma e-mail de live. Sim, vamos encerrar. Já tava rolando muito o pessoal aqui. Bom, pode ser eu, então? Pode. Pode ser, amiga. Eu vou escrever do meu Instagram. Vai demorar 50 horas pra eu terminar. Gente, muito, muito obrigado. Fiquei muito feliz de conversar com vocês nesse tempinho. Como eu falei, eu fiz questão de vir porque foi nesse momento que eu decidi entrar no Cubo. Então, foi muito especial pra mim conversar com vocês nesse momento. Espero que vocês consigam aproveitar esse resto de semana. Espero que vocês consigam aproveitar esse ano de vocês que, como eu falei, não é ideal. Mas ainda é o ano de vocês, é o momento de vocês. Então, curtam ao máximo. Conheçam pessoas, participem das gincanas. Deem muita atenção a essa semana de recepção também porque eu sei que é muita informação. Eu sei que a gente fica confuso. Mas tem muita coisa aqui que é legal vocês saberem que vocês vão precisar. Enfim, estou disponível também pra o que vocês precisarem. Meu Instagram também tá aí na tela. Enfim, e é isso aí. Podem me chamar pra o que precisar. Tá bom? Bem-vindo. Pode ir, amiga. Pode ir. Gente, é isso. Desculpem as brincadeiras. A gente é muito... A gente é sério, mas a gente é da zoeira também. A gente é aluno que nem vocês. A gente é aluno que nem vocês. Então, pro que vocês precisarem, né? Menos os vídeos, porque os vídeos, eu não sei, né? Com quem eu vou gravar os vídeos aí. Menos os vídeos. Não sei, vamos ver, né? Qual é a equipe que realmente vai ganhar meu coração. Mas, brincadeiras à parte, espero que vocês tenham aproveitado. A gente estava aqui pra falar não só do Cubo, mas das dúvidas que vocês tiveram aí de gincana, de liga, de entidade, de tudo isso. E é isso, gente. Não achem que vocês não têm intimidade pra perguntar alguma coisa. Sigam aí a gente nas nossas redes sociais. Sigam as redes sociais do Cubo. Qualquer coisa, tanto da graduação quanto do Cubo, pode procurar a gente. E, brincadeiras à parte, também sigam a rede social do Cubo, porque lá tem muito conteúdo interessante sobre a graduação, sobre coisas que acontecem na faculdade. Então, também, entrem no grupo do Facebook Bichos e Bichetes. estejam sempre antenados no que está sendo discutido na faculdade, porque é importante a gente fazer parte mesmo e se informar das coisas que acontecem. Tá bom, gente? Beijos. Agora sou eu. Bom, gente, faço das palavras de todo mundo aqui as minhas. Eu quero desejar pra vocês, pela, sei lá, 50ª vez, bem-vindos. Eu espero que vocês aproveitem e gostem muito da casa nova de vocês. Podem contar comigo pro que precisar, quer falar do Cubo, quer falar do BBB, quer falar de, sei lá, a Ana, peguei de penha na dental. É normal, acontece, eu já peguei. Mas... Riverdale também, a Ana é a melhor, só que melhor resume Riverdale quando você não quer assistir, porque quem assiste sabe que é difícil assistir. Seriados em geral. Seriados em geral, podem vir falar com a gente qualquer coisa, a gente está sempre disponível pra ajudar vocês, porque eu gostaria de ter tido essa recepção. Me deram um guia bom quando eu vim pra faculdade, então eu quero retribuir pra quem está vindo, então estou muito feliz. É isso, gente. de ter tido essa recepção pra vocês. Calma, eu só vou passar uma mensagem pra todo mundo que é muito bonitinha. A Tassiane disse, obrigada pelo bate-papo, gente, ajudou a manter a calma, tirou muitas dúvidas. Ai, que fofo. Ai, que bonitinha. Que tips, né? Brincadeira. É, agora, gente, eu não sei, eu não sou K-popper. Agora eu não sou K-popper. Sou K-popper. É só de K-popper? Não, mas geralmente os... Eu tenho umas amigas do intercâmbio que elas são coreanas, elas só tiram foto assim, só tiravam foto assim, aí depois viralizou. Eu não sabia que era um coração. Eu pensava que era Eu também não sabia. Era algum... Dinheiro? Não, algum cumprimento asiático, sabe? Ou chinês, coreano. Eu pensei que era algum cumprimento. Tipo, como se fosse um aperto de mão, né? Se tiver alguém, inclusive, que saiba melhor do que a gente do assunto, pode dizer aí também depois pra gente, vai que a gente tá falando besteira, né? É. É isso, gente. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Desculpa, calma. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijos. Até sexta. Sexta tem mais, gente. Tem a Atlética, gente. Quem gosta dos times, cola aí. Tchau, tchau.